Mal doeu, mas tá normal Mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa mais Viva sua vida em paz Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei Falei que ia me ligar e ligou Salve, salve família Estamos aqui com o campeão da edição 121 Como sempre, cheio de polêmicas, né mano? É que é zica, né? Não, eu posso começar falando assim? HB20 Monstra 2017, otário! Mano, o que você achou da edição de hoje aí, parça? De verdade, não? Você é louco, eu achei foda, mano Mano, eu achei foda pra caralho, mano Fazer o que? 3 meses que eu não colava, galera? Quase 3 meses, tô trampando pra caralho Tipo, às vezes não colo nem Não só por falta de tempo, às vezes por estar com a cabeça em outro bagulho Tentar desprender dessa energia daqui E buscar outra energia Só que, mano, colar assim Independente do que acontece aqui Ver que tem uma galera que fica feliz de você ter colado Isso é gratificante pra mim, mano Eu sempre tento olhar o lado bom, tá? Tem muita gente que não gosta Mas tem gente que gosta Por que eu vou olhar pros que não gostam, tá ligado? Então, pô, edição foda Achei muito foda o bagulho de ter jurado Achei que os caras votou O Di Coelho Voltaram da hora, mano Até quando eles votaram contra mim Eu achei da hora Falei, pô, tá certo Tem que votar mesmo E... E, pô, mano Eu não sei, tá ligado? Eu arrisco dizer, mano Que as quatro batalhas que eu fiz hoje Foram as mais pesadas, velho Porque, mano Desde a primeira batalha Foi grito pra caralho, mano Falei, mano Fiquei em choque Na primeira... Mano, e outra era beat de trap, mano E eu... Pô, eu faço trap Eu curto de fazer música em beat de trap Só que batalhar no trap Eu acho muito chato, mano Porque... Mas você curtiu? Não, mano Eu não sei se eu curti o trap Eu sei que o bolo ficou bom Foda-se o tempero O bolo ficou bom feito, tá ligado? Porque, mano A brisa do trap é que tipo assim Ou você faz flow Ou você faz rima É difícil você cocear os dois no freestyle Fazer o flow e a rima Mas deu tudo certo, mano Acho que quando é pra ser é Eu saí de casa falando pros caras Mano, eu vou na aldeia E eu vou ser campeão, tá ligado? Mano, tem aquela frase, mano As pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo Felipe Ed falou isso Eu sou muito fã do Ed, inclusive É, velho E é foda, mano Hoje você viu que tinha vários caras aí vaiando, mano Tinha, tinha hater Mas eu tô acostumado, mano Vários caras também, tipo Vendo que o corre Você mereceu ganhar, tá ligado? E é isso, mano Hoje temos a premiação Eu cheguei, velho Vem aqui, gente Mano, o Renan Mano, o Renan diretamente de Miami, velho Fortalecendo a batalha da aldeia Chegou com o Quinhentola pro campeão O Kral que dividiu o prêmio com o Mike, velho Isso aí foi uma atitude honrosa, tá ligado? Vou até pegar aqui, ó Aqui vai virar gasolina pra HB20 E é isso, família Eu queria parabenizar aí, mano Volte sempre, tá ligado? Não é por causa que tem algumas pessoas que ficam aí metendo louco, velho Que você não pode se sentir em casa, tá ligado? É isso, mano É isso, pô Tamo junto, caralho Não, fala aí Desde o começo Ó, eu colo na aldeia, mano Eu, Thiago, Leozinho, os moleque Muito antes de... Por isso que eu fico puto Os caras vêm falar de fama Nós tava aqui não era porra nenhuma Ó, o Bob me chamou uma vez Na batalha da quadra Você tava com a camisa roxa Cheia de copo E falou, Kral que Nós tá organizando uma batalha lá na aldeia Vamos colar? Eu falei, mano Eu vou colar Demorou E nós colamos, mano Colamos na praça Depois no viaduto Depois foi lá no outro estacionamento Depois aqui Aí, mano Nós tá desde o começo Os caras vêm falar que nós tá aqui pra pegar hype Eu acho que não, velho A gente faz parte disso Eu faço parte O Cante faz parte O Thiago, o Leozinho Mota, a Refel Todo mundo faz parte desse bagulho O Bob principalmente E todo mundo E é isso, mano E vocês fazem mais parte ainda Porque vocês que dão gás Rapaziada, rumo a um milhão Se inscreve no canal Se inscreve no canal, porra Ruma um milhão BDA, porra Se inscreve aí, canalha